Olá pessoal, para mim já é mais um modotipo, aqui no Betopédia, falo Pedro, vou aqui lançar o Vitória com o Farense. O Vitória vem de uma derrota em casa frente ao Rio Ave, onde o João Henrique foi enganado pelo Miguel Cardoso. O Miguel Cardoso deixou o romantismo de lado e atuou mais com pragmatismo. Então, roubou a ter poucas ocasiões de golo, foi à baliza, na primeira parte, duas ou três vezes, fez dois golos e o Vitória, quando deu por ela, já estava a perder. E apesar de ter tido mais vôlei, mais indesofensivo, caudal ofensivo, acabou por a derrota ser assim um bocado, pareceu um pouco... Os resultados, os números foram amasiados, os penalizadores para o Vitória. Portanto, o que é que eu vejo aqui? Vejo também o Farense que vem de um triunfo, vem de um triunfo na Madeira, frente ao Nacional, 3-2, um jogo louco. Mas o que eu vi do Farense, leva-me aqui a entrar a favor do Vitória. O Farense, em termos ofensivos, tem uma equipa um pouco engraçada, assim. Mas também depende aqui um bocado do pequeno escocês, do golo. Mas, acima de tudo, defensivamente, eu não gostei nada do Farense. Então, nos últimos 20 minutos, não existia meio campo. Aquilo, o Nacional, cada lance, cada ataque nacional era um lance de prego. E vejo aqui o Vitória a vencer este jogo, uma odd quase no par, 1-97, com a possibilidade do Vitória encostar ao passo. Se eu não me acredito que o João Henrique vai ser enganado duas vezes seguidas em casa, acho até que vai mexer na equipa. Tem que mexer, porque o Edson tem que jogar a titular nesta equipa. O Lameiras não... Ou fez contrato para jogar, ou então não entendo porque é que tem jogado aí nisso. Não acrescenta nada. E, acredito, comece-se de início com o Edson e o Edworth e o Quaresma. Correndo um pouco de risco, porque isso faz que uma equipa fica um pouco desequilibrada. Por isso vou lançar aqui duas. A tipo de secundária é o mais 2,5. Porque acho que um 2-1, 3-1 para o Vitória é provável que venha a acontecer. Mas a tipo principal, onde eu tenho mais confiança em o Vitória vencer, é o 1-97. A tipo de secundária é o mais 2,5 ou 10,15. Está mal-te. Um abraço. E aí